Temos o prazer de apresentar a 24ª edição do Odisseias Literárias, primeira edição do ano de 2022, que abraça a campanha Janeiro Branco, propondo reflexões sobre solidão, saúde mental e emocional, com a participação de Rafael Pordeus e Eliette Andrade, segue em doravante um novo formato, mais descontraído e informal. Esta edição enquadra-se em dois dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. O ODS 3, que visa a promoção da saúde e do bem-estar, e o ODS 4, que visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. O evento propõe uma reflexão dialogada sobre o tema, sobre a perspectiva clínica e também literária. Esperamos que o conteúdo agrade e agregue. Muito obrigada por nos assistir. Bom dia, estamos aqui no nosso primeiro Odisseias de 2022, alusivo ao Janeiro Branco. E a gente está tentando aqui trazer uma nova ideia, que é uma conversa informal. E estamos aqui com a nossa colega servidora, Eliette Andrade. E a gente quer dar um tom aqui de informalidade e tentar conversar com vocês aqui, assuntos que nos são caros aqui, importantes, de reflexões, e refletir especialmente nesse mês sobre o tema solidão. Eliette, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rafael. Rafael, por Deus. É um prazer enorme estar aqui de novo no Odisseias, participando dessa edição revolucionária, da gente numa roda de conversa. Não é mais aquela coisa do vídeo, que a gente fica olhando só um quadradinho, agora vê a pessoa. E isso é muito importante, essa coisa do trabalho na concretude. Você olhando para mim, eu olhando para você, e a gente vendo como gesticula, como senta, vendo posturas, isso é muito importante para o nosso retorno. Eliette, qual foi a tua formação? Qual é a tua bagagem teórica em relação à terapia, psicologia, filosofia? A minha formação é essa. Eu sou licenciada em filosofia pela Universidade Estadual, licenciatura plena, e me dá direito a ensinar filosofia, e psicologia, pela Universidade de Fortaleza, psicologia clínica. Mas a minha intenção inicial era ser professora, como realmente eu fui, durante cinco anos, na rede pública. Bacana isso. E deixa eu te perguntar, então, o que a gente tem dentro da psicologia, alusivo a esse fenômeno que a gente vê agora, os meses dedicados a algum tipo de situação. Nós temos agora o janeiro branco. O que é o janeiro branco? Por que essa preocupação? Assim, como tem esses outros meses aí, que tratam, outubro rosa, novembro azul, que trata especificamente de focar no cuidado que a pessoa deve ter consigo, o janeiro branco é voltado para a saúde mental. Então, assim, foi uma campanha, desde 2014 que se iniciou, para focar nisso. Por que escolheram o mês de janeiro? Tem um motivo especial? Tem um motivo específico. Porque em janeiro, normalmente, as pessoas escolhem para repensar o ano, tem aquela coisa de eu vou começar este ano dessa forma. Executar os planos. É, exatamente. Então, o janeiro foi escolhido por conta disso. Porque é um mês de início de ano, e você tem os seus planos para o ano, inclusive, de melhorar a sua saúde mental. Inclusive, a gente pode até colocar aqui uma diferença entre saúde mental e emocional, que a gente usa muito como se fosse a mesma coisa. Eu confundo aí. Como é que a gente dissocia isso? A saúde mental, ela é mais ampla, que envolve os processos químicos do seu cérebro, é um estado que você tem. É algo bem mais difícil de ser visto no plano comportamental. É uma coisa de diagnóstico, por profissionais da área. Já a saúde emocional é mais visível. Uma pessoa tem dificuldade, tem, por exemplo, um nível de agressividade alto. Ela é detectada pelos colegas, pelas pessoas que convivem com ela. Ela é mais no plano da saúde emocional. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando de comportamentos mais imediatos, mais precisos. Saúde mental é uma coisa mais ampla, que envolve processos químicos. Inclusive, a pessoa pode estar com uma saúde mental abalada e não ser percebida pelos colegas. Uma depressão... Pode estar emocionalmente equilibrada e ter um problema. Pode estar. Ela não seria equilibrada. Ela pode não trazer para as suas emoções. Inclusive, porque tem doenças que trazem esse embotamento emocional. Dentro dos atendimentos, da tua experiência, você tem visto, é um assunto recorrente, essa questão da solidão? A solidão, ela é importante? A solidão é um problema? As pessoas fogem da solidão, será? Por quê? Será que fugir da solidão não é... Com perdão aqui da minha ignorância, mas é isso, né? Perguntar é tentar se livrar da ignorância. Não é uma fuga do autoconhecimento também? Buscar fugir da solidão? Estar sempre em grupo, em algum lugar, para buscar... Que as pessoas digam como é que você é, como é que você deve ser, que elas te digam você é bacana, e aí você se automaticamente aceita esse rótulo, essa classificação sua, e está feliz por conta disso. Será que é aquela... Lembra até do conto do Machado, do espelho? Sim. Não tem muito a ver isso, né? Tem, sim. Ele era idolatrado e de repente ficou sozinho? O que você me diz disso? Bom, um dos melhores conceitos de solidão e solitude eu vi no livro O Eterno Agora, que é de um autor, um teólogo alemão e um filósofo religioso, seria o Johannes Oskar Tlisch. Acho que a pronúncia é Tlisch, né, no alemão. Ele falou dessa diferença, né, de você ter solidão e estar na solitude, que é uma palavra também trazida para cá, como se fosse a solidão boa. Como é que eu pego a minha solidão e transformo em solitude? Então, nós temos solidão, isolamento e solitude. O isolamento, ele está presente tanto na solidão quanto na solitude. Temos o que chama de isolamento interno, que é a dificuldade que eu tenho de entrar em contato comigo. E temos o que a gente chama de isolamento externo, né, que é dificuldade de socializar, né, você se comunicar com outras pessoas, mesmo estando com muita gente próxima, né. Então, a solidão para ele, quando ele traz nesse livro O Eterno Agora, eu até sugiro para a leitura, para quem quiser, ele traz a solidão como sendo algo não escolhido por mim. Então, quando é que eu sei que eu estou na solidão? Quando eu não escolho estar sozinha. Ou por uma questão física, né, quando eu fico em casa, sozinho, ou então estou nos lugares com muita gente, mas estou me sentindo sozinha, que não é da minha escolha. E também por uma questão de... por uma questão de identificação psíquica, né. Por exemplo, uma pessoa esquisa, né, que está com dificuldade de se socializar, ela pode se identificar muito com uma solidão. Já a solitude seria você escolher o momento de estar só, né, tenha essa liberdade, né, de eu... Agora, neste momento, eu quero estar sozinha comigo, refletir sobre mim, né, transformar esse momento em algo potencializador para o meu crescimento pessoal, né, mas o isolamento está presente nos dois, né, aquela coisa do isolamento interno e isolamento externo. Então, seria mais na perspectiva de não ter escolha, né. Mas isso não envolve necessariamente ter um sofrimento, ou ter um tipo de dor, ou ter algum tipo de baixa de tônus. Aí ele traz ainda, né, no Eterno Agora, ele traz uma diferença grandiosa entre a solitude e a solidão, e diz que a solitude e a solidão, a diferença entre elas mora na permanência. Quando eu estou sozinha, uma condição para a solidão é eu estar sozinha. Já na solitude, não. Eu escolho os momentos de ficar só. Eu sei que tenho amigos significativos, relacionamentos significativos, que eu posso fazer troca com eles, né, posteriormente. Na solidão, a pessoa está literalmente só, né. E essa condição de você estar ou na solidão, ou na solitude, é uma coisa da permanência. O tempo que você destina para isso, e a qualidade do processo que você faz nesses momentos de isolamento. É uma queixa comum se falar, se dizer solitário, quando você está em uma sessão de terapia, isso é um assunto recorrente. Tu diria que ele está entre os mais recorrentes, junto com a morte, sentido de vida. Tem alguma relação com o sentido de vida, de buscar sentido? Toda relação. Uma das maiores observações que eu fiz durante o meu trabalho na clínica foi que a pessoa vem para um processo terapêutico quando ela se sente só. Quando ela se sente sem apoio. É como se fosse assim, sou eu que tenho que resolver isso, e depois de mim, sou eu de novo. Então, assim, é um processo de uma crise existencial, falando filosoficamente, né, mas, que é com o meu trabalho, né, na minha, quando eu estou trabalhando na clínica, eu me volto para isso, né, para o lado da filosofia. Então, uma crise existencial de não saber quem eu sou, né, de como eu me comporto, de o que eu faço nesse mundo, por que eu vim, para onde eu vou, isso leva muito a crises potencializadoras, né, E qual é o teu papel como terapeuta, o papel da terapia, para... Qual é a função que ele cumpre? É uma rede de apoio, mas que funciona em que sentido? Qual é o nível de interferência que você tem na vida? Como é que você age, digo, de que maneira você busca auxiliar esse processo aí da busca da solitude, da pessoa se resolver consigo mesma? É, assim, o trabalho na terapia seria o trabalho de narrar, falar sobre si, né, que há uma dificuldade enorme das pessoas falarem de si, do que estão sentindo, né, do que estão vivendo, normalmente tem uma noção do que estão vivendo, mas não sabem falar do seu sentir, que é muito importante. E o sentir é maravilhoso, porque quando você começa a falar do seu sentir, você dá um sentido de vida, né, o que é que eu vou fazer da minha vida, né, que planejamentos eu tenho, que razões eu tenho para projetar algo, é você entrar em contato mesmo com a sua dor, né, e fiar aquilo junto, né, com o terapeuta que se chama confiar, né, uma relação de confiança seria fiar juntos, né, aquilo, né, e tem uma questão do sigilo, né, que torna a pessoa mais confiante, né, em falar de si, fazer o trabalho psicológico para chegar naquilo que ela está tentando evitar, né, que seria justamente essa responsabilidade de si e não estar terceirizando isso, né, eu percebo que o discurso é sempre assim, ah, eu estou assim porque minha esposa fala isso, ou meu marido, né, eu tenho um problema com meu filho, e sim, e você, né, e como é que está você, né, e é difícil, às vezes, a pessoa se responsabilizar pela sua situação, porque nós somos, nós tivemos uma educação para o depois, sempre, né, a gente estuda para se dar bem na vida, a gente come para ficar forte, né, a gente, é tudo para depois, a gente não aprendeu a viver o agora, né, olha como essa comida é deliciosa, coma, né, é maravilha, não, mas nós somos ensinados para o depois. Não estamos presentes no agora, de alguma forma, estamos sempre para a diante. Então, essa coisa assim, de você se preocupar com o depois, gera uma sociedade ansiosa, né, uma sociedade sozinha, solitária. Inclusive, eu posso trazer até aqui o Byung-Chul Han, né, que é um filósofo, que ele estudou, fez uma tese sobre essa questão social atual, né, e ele traz justamente essa sociedade do cansaço, que é eu sozinha lutando, né, para dar conta da minha meta, do meu trabalho, de ter um corpo perfeito, né, de estar bem na vida, de mostrar um sucesso. De se enquadrar, seria isso um pouco? Então, isso é uma coisa peculiar desse nosso corte histórico, desse momento que a gente vive? Segundo ele, sim, é da virada do século, né, para cá, veio isso, e isso é ancorado nas redes sociais, né, a pessoa tem um suporte nisso, nas redes sociais. É como eu me exponho, né, eu me exponho com o meu corpo perfeito, né, com algo que eu fiz que as pessoas possam curtir. Seleciona aqueles melhores momentos, né? Exato. Isso não dá uma dissociação, não sei se eu estaria dizendo aqui o caminho certo, mas você me corrige, de personalidade ou de autoimagem, eu crio uma imagem de mim que não sou eu, eu crio o meu avatar e eu vou pensando que eu sou aquele avatar que está ali e de repente eu tenho uma frustração se eu me deparar comigo mesmo no espelho e perceber quem eu sou, limpo, sem maquiagem, sem filtro. Com certeza, né, assim, há uma dificuldade muito grande de você entrar em você mesmo, né, você ter uma noção de quem você é, né, sem você, sem os outros. Inclusive, a sugestão para que você passe um fim de semana sozinho, por exemplo, né, para que você se veja como é que você se comporta sem aquela plateia, né, que está, para poder você se encontrar mesmo, né, ver, poxa vida, como é boa a minha companhia, né, isso é muito, é difícil de acontecer porque a gente está sempre voltado para os outros, né, de como é que o outro vai me reconhecer, né, de como é que eu vou atuar em determinada situação para que eu não faça feio, né, para, né. Literatura, poesia, prosa, isso ajuda nesse processo? Muito, muito, muito. Os momentos assim que a pessoa está sozinha, ela deve buscar ser uma boa companhia para si mesma, fazer uma construção interna para que ela possa ter uma troca na relação com os outros. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo hoje, são pessoas vazias, a pessoa que quando tem uma relação com os outros, ela espera que o outro faça algo por ela, porque não tem nada para oferecer, porque não faz essa construção interna, essa construção interior. Então, isso aumenta potencialmente o índice da solidão, né, foi feita recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos, né, sobre essa questão do índice de solidão e foi visto que esses millennials, né, que as pessoas que nasceram entre a década de 80 até o ano 2000 são as pessoas que sofrem mais de solidão, né, então, assim, as pessoas sentem falta de abraço, sentem falta de ouvir a risada dos outros, sentem falta de estarem juntos, então, assim, foi a conclusão desse trabalho foi de que a gente deve fazer pequenas conexões diárias, né, assim, falar com os vizinhos, assinar para quem não conhece uma pessoa desconhecida, né, você fazendo pequenas conexões, você se sente uma pessoa viva e relacional, porque nós somos seres sociais, né, nós somos seres de agregação, mas para a gente fazer boas agregações, a gente tem que ter algo para oferecer, e esse algo a gente busca justamente na solidão, transformando essa solidão em solitude, aí como é que a gente faz isso, né, se você está com angústias, transforma essas angústias em reflexões, né, o Nietzsche disse que a gente deixou de ser humano, né, quando a gente deixou de ter uma vida contemplativa, né, a gente não contempla mais as coisas, não tem tempo para isso, né, porque, ah, se eu for parar para conversar, para contemplar, as pessoas só imaginam os filósofos da antiguidade olhando para cima, né, mas contemplar seria você reavaliar o seu dia, né, você ver seus comportamentos diários, será que como eu estou me comportando diariamente, está me levando para o meu sentido de vida, meu objetivo de vida, né, muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, porque eu estou tão infeliz, sim, mas o que é que você está fazendo todos os dias, né, tem até aquela, uma tarefazinha que é assim, bem simples, né, o que é que me traz felicidade e o que é que eu faço todo dia, compare as duas, né, aí você vê, né, o que é que você está fazendo por você. De repente você está só indo no fluxo, é mais um dia, que é o que se chama de alienação, né, você fica alienado em atender às expectativas dos outros e você não sabe o que é que você é, o que é que você quer, para onde você está se dirigindo, você perde a conexão consigo, e a segunda Lúcia Helena Galvão, né, professora de filosofia, ela diz que a maior solidão que a gente tem é a saudade de nós mesmos. Caramba, é impressionante isso. quando você não se conecta com você, você se perde junto com, naquela coisa, né, que é a sociedade que pede de você e você tem que atender às expectativas. É, talvez, não sei, eu chutaria aqui que tem uma vinculação, talvez falha, em achar que às vezes é egoísmo você ter um olhar mais voltado para si, né, ou buscar muito a tua auto-percepção, né, pelo menos, sei lá, dentro da linha da formação judaico-cristã, eu percebo muito uma questão em cima de culpa, né, ao mesmo tempo a gente vê hoje esses programas reality shows em que cada um querendo falar muito o que é, querendo corresponder, mas eu não vejo muita substância, verdade, autenticidade, autenticidade, parece que todo mundo quer fazer aquele personagem ideal, né, eu sou o que tem, eu quero se colocar como aquele que tem plena compreensão do que deve ser dito, do que é politicamente correto, do que não é, mas me falta ali algum tipo de essência, pelo menos na minha percepção, isso é uma questão que está dentro da crise dos milênios, ou não? Sim, essa coisa de você atender, né, a expectativa dos outros, né, de você, você falou aí em egoísmo, né, a proposta não é você se voltar mais para você, né, você desenvolver é algo que seja só eu, né, e como é que eu sou e esquecer dos outros, é com a mesma, a coisa do equilíbrio, ela está muito presente, né, em tudo que se faz de trabalho humano, a gente tem que buscar o equilíbrio, né, então, da mesma intensidade que você se comporta com as outras pessoas, né, que você conversa com as outras pessoas, que você faz troca com as outras pessoas, é essa mesma intensidade que você vai fazer conexão consigo, legal você falar isso, quando eu estou só, eu curto com intensidade a minha solidão e vejo o que é que precisa ser transformado, o que é que precisa ser melhorado, né, o que é que eu gosto mais de fazer, que é também uma dificuldade, a pessoa não se observa e não sabe nem que gosta, é preciso outra pessoa dizer, ó, já percebi que você gosta muito disso, aí a pessoa se espanta, é mesmo, eu gosto, né, é mesmo, né, eu gosto, que interessante, então com essa mesma intensidade que você se relaciona com os outros, você vai se relacionar consigo, esse seria o equilíbrio, né, em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você, exato, é, isso não é egoísmo, não é para poder você salvar o outro, né, para você e uma criança, né, seu filho, é primeiro você, porque se você botar na criança, você pode perder sua vida e perde a vida dos dois, né, então, e aprofundando mais essa questão com relação à literatura, tem alguma obra, algum texto que te chama a atenção, que merecia, que traz uma reflexão interessante para a gente repartir aqui com os nossos telespectadores? Sim, tem esse O Eterno Agora, né, do que eu falei, do Paul Johann Stilir, né, é um alemão, e nós temos também as poesias de Lord Byron, né, que eu aconselho demais, né, eu tenho uma de cor, é, que eu acho muito interessante isso, é de cor, tem até um amigo que já me associa a essa poesia, mas eu acho bacana demais, ele disse assim, a lembrança da dor ainda é dor, a lembrança da felicidade já não é mais felicidade, Olha que bacana! Ele também tem uma frase muito espetacular, que é sobre a solidão, né, ele diz que é na solidão quando nós estamos menos sós, veja bem, né, que a gente está inteiro com a nossa companhia, porque nós estamos inteiros, né, eu tinha, tive uma paciente que ela era muito tímida, né, e ela não conseguia se relacionar, era uma mocinha, né, namorar, tinha dificuldade, e ela dizia que, quando ela estava só, ela conseguia dançar, ela conseguia, né, fazer aqueles passos que o povo joga no YouTube, né, e tal, e tal, né, ela conseguia fazer muitas coisas que na presença dos outros ela não conseguia, inclusive, uma dificuldade de falar em público que ela tinha, ela falava muito bem diante dela, dela mesma no espelho, né, olha que bacana, né, então, ela talvez tivesse um medo de julgamento, seria isso do julgamento, isso é aprovação, será que a sociedade é muito cruel hoje, ela é mais cruel do que já foi, ou ela tem sido especialmente, ou é a exposição mesmo em si, isso é uma questão de história, né, história individual, né, talvez ela tenha sido muito pressionada, para ser a melhor, né, ou então muito julgada, né, não está bom assim, e tal, e ela quer esse patamar, né, da perfeição, que é um erro grande, né, porque nós não somos perfeitos, não tem um pulo, né, não sai aqui do nada, para o... E uma das orientações para a sua solidão, é você justamente fazer isso, se aceitar como imperfeito, né, e você conseguir fazer uma conexão consigo, para que você busque essa melhoria, a partir desse momento, né, de solidão, né, porque é quando você se vê nu, né, quando você se vê como você mesmo é, sem essa coisa da aprovação dos outros, é esse treino com você mesmo, que vai fazer com que você converse com os outros, sem esperar aquilo dos outros, porque você sabe tanto que você é bom naquilo, que nem precisa, ou então que você é ruim, né, essa coisa de você, né, já leva com bom humor de repente, exatamente, eu sou ruim nisso, ah, eu dirijo péssimo, né, eu costumo dizer isso para os outros, né, porque realmente eu dirijo. Eu tenho uma simpatia com a coisa do humor, do humor que ri de si mesmo, porque eu acho que ele deixa o outro confortável, para também se expor frágil. Será que isso não é um princípio de caminho aí, para romper isso, que faz a gente fugir da solidão, e ficar só tentando cumprir aquele papel social, que faz aquilo que se espera que você faça, que você imagina que a tua autoimagem, às vezes não tem nem muito a ver com você mesmo, né? É, você trouxe agora essa questão aí da autoimagem, que não tem a ver com mim mesmo, né, uma questão da superficialidade, as pessoas estão se aprofundando tão pouco nelas mesmas, que fazem relações superficiais, né, faz consigo, vai fazer com os outros, e há uma dificuldade de você caminhar junto com o outro, porque o que você mostra é o superficial, né, você não mostra você inteiro. tem um dizer da Lucielena Galvão ainda, né, que ela diz que há uma necessidade fundamental da solidão, né, para que a gente se aprofunde na gente. Então, a solidão aqui, que a gente está trazendo, né, como conversa principal, ela é necessária para o nosso crescimento, né, a gente precisa fazer essa coisa, né, do ir lá e voltar, para mim, que é o que se chama de contato, né, contato é justamente isso, é eu entrar em contato com você e eu voltar para mim, para eu processar aquilo, né, para depois eu voltar com um retorno muito melhor para você. Essa troca de experiências que deixa a coisa magnânima, né. Entendi, e tem um pouco de sofrimento nisso, de angústia, né, de frustração também, né. Aí eu trago já o dilema do porco espinho, né, do Leandro Karnal, né, que ele traz uma metáfora de Schopenhauer, né, que é um filósofo, né, que ele diz que o porco espinho, ele, quando sentia frio, ele tentava se juntar com os outros porcos, né, para poder sentir o calor. E quando eles se juntavam, eles se espetavam, porque, porque eles, né, tinham espinhos, né, e isso, ele levou isso para a convivência humana, né, que Schopenhauer era um filósofo que tinha muita dificuldade de se relacionar, e ele trouxe essa metáfora para a convivência humana. E o Leandro Karnal, ele traz isso no livro dele, né, esse dilema do corpo espinho, do porco espinho, e ele traz, assim, como se hoje for a gente viver isso numa sociedade tão superficial, que a gente quer só um calor, mas a dor a gente não quer. E a dor, ela é um instrumento de realidade. A gente precisa sentir dor para poder a gente dar um salto de qualidade na nossa vida. Não posso viver só numa eterna felicidade como se pregam as redes sociais, né. Está todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Eu tenho mil amigos, mas também quando eu quero deixar de falar com os meus amigos, eu deixo. Eu não faço um vínculo pessoal com a pessoa. Há uma certa dificuldade até de conversar pessoalmente. A pessoa morre de conversar na rede social. pessoalmente não sabe o que diz para o outro. Se estranha quando se vê, né. Exatamente. Parece que só sabe através da máquina. Então, trazendo para o dilema do porco espinho, que o Leandro Karnal trouxe, é a gente só quer o calor. E a dor, a gente está se esquivando. A dor é um instrumento de realidade. Inclusive fisicamente, né. No seu corpo físico, quando você está com algum problema, o corpo sinaliza com a dor. para você ir procurar saber de onde vem aquilo, né. Aí as pessoas, na imediaticidade de hoje, né, que querem resolver tudo num passe de mágica, tomam remédios. Não vão investigar de onde vem, né, aquilo. É muito mais simples, né. Acabar com a minha dor, com o remédio, do que saber investigar de onde ela veio. Tira a sensação que esconde o sintoma e a coisa está ali, vai continuar estando ali. A dor é o sintoma nesse caso, né. Então, assim, na parte, no trabalho emocional, relacional e pessoal, né, a dor, ela é extremamente necessária para que eu evolua. E isso a gente já trouxe aqui com o Gibran, né, a gente já, o Leandro Karnal mesmo diz. Bom, vários, né, Isso seria uma coisa muito da nossa cultura ocidental. Me parece que os orientais sabem lidar um pouco melhor com isso, não sei. Me parece que sim, porque a meditação, né, vem de lá há muito tempo, né, que é essa coisa de você entrar em você, ficar sozinho, né, pensar sobre você mesmo para poder fazer a relação de troca, que esse é o movimento bom, né, quando você fica só introjetado em você mesmo, né, só pensando, virando para você, você vira um solitário, não é uma pessoa que exerce a solitude, né. Solitude é a solidão necessária para que eu possa processar em mim coisas boas para eu fazer troca com os outros. É muito bacana isso. Eu sei que a gente não pode dar uma fórmula para ninguém, mas o que você aconselharia, o que você podia falar de um modo geral para a gente conviver com essa dor necessária, sem nos martirizarmos e tirando um bom proveito, transformando em algo, algo proveitoso, algo que renda, né, fazendo aqui um paralelo com o humus da terra, com o estreme, né, que parece ali a pior coisa que existe, mas que vai gerar vida, na verdade, ali. Sim. Primeiro lugar, se você, quando você, se você estiver se sentindo solitário, com solidão, descobri o motivo da sua solidão. Isso é muito bom, e isso é através da reflexão, né, você está angustiado aqui, aí ao invés de tomar um remédio para tirar a sua angústia, você faz uma reflexão sobre aquilo. O que será que eu estou, né, me sentindo tão sozinho? Que movimentos eu estou fazendo para isso? Será que eu estou me comportando de uma forma que me leve para esse tipo de procedimento? São reflexões sobre si. A gente tem esse projeto maravilhoso do Odisseias Literárias, que colegas produzem, né, essa produção também é um processo de estar em solidão e produzir um conteúdo literário que expressa sentimento, sentir. Tem algum texto que te chamou a atenção, algo que você queira comentar em cima de algum texto de algum colega nosso ou seu? Sim, a solidão, ela é trabalhada, né, que seria a solitude, ela traz essa oportunidade para a pessoa realizar algo de útil ou de belo, né, belo seria isso, a arte, né, a produção da arte, de criatividade, etc., né. Aqui, no planejamento, né, do programa Odisseias, né, a gente tem a Anastácia Raquel, que é uma servidora do Tribunal, ela trabalha na Sexta Vara, que ela fez uma poesia chamada Fechada para Balanço, né, muito interessante, eu vou trazer uma estrofe aqui dessa poesia dela, que eu separei para trazer, aí ela fala, solidão que acolhe interregno para nesse espaço de tempo estabelecer que sou o rei de minha própria existência, solidão de quem sabe ter amores e amigos, mas que sabe também dizer que esse momento agora é só meu, solidão é estar solo, solo para germinar, muito bacana, né, essas palavras delas, de trazer a solidão como sendo um solo, né, para você, através da sua criatividade, do seu contato consigo, você chegar a um patamar além daquele que você estava antes de se isolar para isso, né, para tal coisa, muito interessante, e quando ela traz a questão do interregno, né, que é o espaço de tempo que fica como se fosse sem um chefe para controlar aquilo, ela traz aquilo como sendo, neste momento eu sou o rei de mim mesmo, né, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me julgando, não tem ninguém dizendo o que é que eu vou fazer, né, eu sou o chefe de mim mesmo, dono de mim mesmo, o chefe de governo de mim mesmo. Fechado para balanço Por favor, meu senhor, diga a esse povo que solidão é algo bom. Solidão é poder estar consigo onde se conversa sem um eu e sem o ego. É descobrir se sem posições, é poder ficar nu igual num paraíso, é poder inventar, criar o próprio abrigo, ficar louco sem julgamentos, criar sem ter que exibir, exibir-se, não precisar de reconhecimentos. Solidão é vida intensa com a pessoa que mais se pode conhecer e amar profundo. E quando puser a cara no mundo, ser mais um, aquele que soma e não zero, como os outros sempre esperam. Solidão não dessas das cidades modernas, de pessoas que vivem só, por não ter opção, por intolerância ou egotismo, erguendo muros rente a abismos, esperando avidamente que alguém lhes dê a mão. Não. Solidão que acolhe interregnos para, nesse espaço de tempo, estabelecer que sou rei da minha própria existência. solidão de quem sabe ter amores e amigos, mas que sabe também dizer que esse momento agora é somente. Solidão é estar solo, solo para germinar. muito interessante essa, inclusive indico a leitura das nossas odissés literárias, tem várias publicações, aqui na biblioteca do tribunal está disponível para quem quiser ler, encontrar aqui. E é interessante porque muita gente que não se achava apta, se permitiu produzir um trabalho literário e não tem trabalho ruim, desde que expresse algo seu, e tudo que é humano não nos é estranho, né? Exato. Ou então nos é muito estranho, né? Ou nos é muito estranho. Tem pessoas que nunca se aventuraram a escrever, né? Eu tive paciente já que eu indicava um diário, né? Já que você não consegue fazer o exercício de reflexão consigo, escreva sobre você, né? Tem esse costume de escrever sobre você. Mas o diário parece que ficou assim uma coisa ultrapassada, né? Nós temos a visão de diário daquelas meninazinhas que fazem o querido diário, né? E tal. Mas o diário é algo muito potencializador. Se você faz falando de si, se observando, colocando algo que você percebeu em você para você usar aquilo visualmente para fazer a reflexão, você potencializa. É importante revisitar no tempo, voltar, sei lá, reescritos do diário de dois anos atrás, quem eu era, será que eu hoje olho para aquilo e me identifico, ou eu rio daquilo, ou eu acho relevante? Sempre é importante, porque, assim, a comparação, ela deve ser feita só com você mesmo, não deve ser feita com os outros. E quando eu pego coisas minhas, né, para trás, eu tenho a possibilidade de, assim, mais objetivamente, me comparar, né? Como eu era há dez anos, eu evoluí, se eu não evoluí, né? Como é que eu me tornei, eu fiquei muito diferente do que eu era, né? E aquilo gera uma reflexão de si, né? Eu costumo dizer que a comparação boa é aquela que você faz consigo, né? Eu ontem e o eu de hoje, será que eu evoluí? Quando você faz a comparação com o outro, é outro referencial, outra história de vida, outras habilidades. E no fundo do outro é só aquilo que você vê do outro, que revela, né? Tem uma série de coisas ali atrás, né? Inclusive, eu trago o Clóvis de Barros Filho, que ele faz um videozinho pequeno sobre a solidão, que ele diz assim, a solidão é a condição da existência de estar sós, né? Então, a gente é só, e aí ele traz, assim, várias coisas, que ele é muito intenso, né, nas coisas dele, ele diz assim, ninguém sente por você, o dentista não sente a dor de dente que você sente, né? Ninguém sente o afeto que você está sentindo, então não há outra saída a não ser você estar só. Ele conclui assim. Ele é, né? É de uma intensidade, impactante, né? É de uma intensidade tremenda, né? E eu trago também aqui a Juju Prazer, não sei se já ouviram falar nela. Ah, eu sei. É a Júlia, Júlia Tolesano, né? Hoje, exatamente, ela é uma blogueira, né? Ela é uma escritora e uma jornalista, né? Que ela, ela escreveu um livro quando tinha 25 anos, deixa eu pescar aqui o livro dela, Tá Todo Mundo Mal, O Livro das Crises. Ela escreveu esse livro e ela traz o seguinte, a solidão não é um problema que você tem que resolver. Olha que bacana, né? Então, quando a pessoa entende que a solidão está só é um problema, né? Você precisa olhar para isso, né? porque as polaridades normalmente elas são problemáticas, Ou você ficar só demais ou você está sempre querendo estar cercado de gente. Então, a solidão não é algo que você precise trabalhar como problema. Nas duas pontos pode ser fuga, né? Nas duas pontos pode ser fuga e a fuga é a forma mais fácil de você permanecer no problema, né? É uma negação também a fuga, né? Então, é o tempo da gente ficar só e pensar sobre isso, né? Sobre mim. Eu só tenho uma versão de mim mesma no mundo, né? Então, será que eu não sou interessante? E tem, eu creio, tem sempre a possibilidade de você se transformar, né? Talvez as pessoas tenham medo de lidar consigo mesma e olhar para o retrato de Dorian Gray. Sim. Perceber que o tempo passou, alguma coisa impactou. Exatamente. Então, essa coisa do eterno, eternizar a minha imagem do atual, existe muito nas redes sociais, né? E está levando para a física, para a parte concreta mesmo. As pessoas fazem um excesso de plásticas, né? Para não viver a velhice. É, já ouvi falar em plásticas para você ficar igual o filtro do Instagram. Exato. Eu quero ser aquele ali, né? Exatamente. Então, é um referencial de si que você se perde do seu eu natural, né? Aquele que você está com o seu corpo e sua mente trabalhando, e vivendo com os outros, o seu real, né? Você precisa, sim, entrar no tédio, entrar na dor para poder você se fortificar e você progredir, evoluir na sua vida. E, assim, tem um lado muito interessante nisso, não sei se vai casar bem aí, mas, por exemplo, Monalisa, parece que o retrato dela analisado, a obra Monalisa analisada ali tecnicamente, ela não é de ter os lados bem iguais, dos formatos, das proporções exatas, controladas, né? Tem algo ali e que é até interessante, é mais misterioso, né? Exatamente. E que dá uma identidade, né? Inclusive, a Monalisa tem um aspecto muito interessante que a gente pode trazer aqui, que ela está com o corpo de frente, né? e a cabeça, como se estivesse deslocada, é como essas fotos que você acopla a cabeça de uma pessoa no corpo da outra. De uma montagem. De uma montagem, né? Que você faz hoje. É uma produção artística, né? Do Leonardo da Vinci, né? Que é, assim, muito... Como é que a gente pode dizer? É assim... É um advento, né? Do que a gente vive hoje, né? Essa coisa meio torta, que não precisa ser retinha. Entendi. Que eu sou isso, mas eu sou aquilo também, né? E isso de se aceitar sendo uma multiplicidade de comportamentos também é muito importante, né? Não é preciso eu colocar um rótulo em mim. Eu sou a Eliette, a falante. Eu sou o Rafael, o músico. E todo dia ser, né? Todo dia ser. Ah, por que hoje você não quer? Você pode ser muitas coisas, a multiplicidade de comportamentos que você é. Você é um leitor, você é um escritor, horas você está tímido, horas você está introvertido, horas você está cantando, né? Então, você é tudo isso. Tem muita coisa para a gente se descobrir em nós mesmos. Mas a gente coloca rótulos, né, gente? Como se fossem garrafas. É. Fulano ou brincalhão. Exato. Não pode estar sério, a gente está com problema, acabou o mundo. Não pode estar sério, né? Aquela pessoa, porque ele é o brincalhão, né? E nas redes sociais, trouxe uma coisa como sendo a felicidade como obrigação. A pessoa, se você postar aqui uma coisa triste, que é muito difícil a gente ver, todo mundo quer saber o que foi que houve, né? E dar uma palavra de conforto, porque não pode mais viver a tristeza. É proibido. morre uma pessoa da família, a pessoa está em luto, a pessoa já está procurando um tratamento psicoterápico, porque ela está muito triste. Mas, poxa vida, ela está triste porque morreu alguém da família dela. Uma hora ou outra tem que lidar com isso, né? Ela faz vínculos, ela sofre. As pessoas, todo o tempo, querendo personagens que tornem você mais feliz também, porque você não sabe lidar com a tristeza do outro. Então, a gente faz uma sociedade meio imatura, então, né? De alguma forma, constrói uma sociedade infantilizada. Indico pra leitura a sociedade do cansaço, né? Que é a mesma coisa da sociedade do desempenho do Byung-Chul Han. Muito boa essa leitura. É um livrinho de bolso, né? A pessoa lê rapidinho. Perfeito. Perfeito. Algo mais? Alguma outra ponderação? Acho que não, né? Vou fazer só um encerramento, né? Pronto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha agregado, trazido um conteúdo que enriqueça o seu dia, que favoreça a reflexão e é um prazer estar aqui com vocês. Então, reforçando aqui o mês de janeiro, né? O mês de janeiro branco, voltar-se para a saúde mental, saúde emocional e se perceber cada vez mais que o exercício é esse, de percepção de si. Muito obrigada. Obrigado, Elieche. Prazer estar aqui contigo. Barco da solidão. Imaginei que na vida seria como um barco atravessando mares e rios. Mares, às vezes calmos, às vezes bravinos. Rios suntuosos e tranquilos que após uma curva tornaram-se sombrios. Sonhei que um dia teria alguém para me ajudar a remar. Pensei que esse alguém, a tempestade, comigo, iria atravessar. De repente senti que nessa viagem estarei na solidão a navegar. Mas sei que após a tempestade passar, terei eu chegado numa ilha com o sol a brilhar. Poderei assim na solidão não mais ficar. Tchau.